E a gente volta a falar da queda do avião na Vila Mutirão e vamos chamar rapidamente o repórter Paulo Henrique Santos porque temos notícias urgentes e graves, né PH? Boa noite. Exatamente, boa noite pra você Magno, boa noite Fernanda, boa noite a todos. Pois é, a notícia que a gente não queria dar, infelizmente foram confirmados dois óbitos, né? Duas pessoas que estavam nesse avião, esse avião que tá aqui ao fundo, a poucos metros da gente, o hospital, né? O hospital de urgências da região noroeste de Goiânia confirmou, infelizmente, a morte de dois ocupantes. O Major Lobo acabou de receber essa notícia, vai falar ao vivo aqui com a gente. Infelizmente, então, eles chegaram a ser socorridos com vida aqui, mas no hospital não foi possível, né? Boa noite, professor. Boa noite. Isso, a informação que nós temos, até da equipe nossa que está no gol num momento, é que nós tivemos dois óbitos confirmados, até o presente momento, de duas vítimas do sexo masculino que estavam na aeronave, né? Então, das seis vítimas que nós tínhamos, quatro homens e duas mulheres, tivemos agora a informação da equipe nossa que está no gol, de que tivemos dois óbitos masculinos, infelizmente, nesse acidente. Major, a gente tem o nome das vítimas, desses dois homens, e eles têm o mesmo sobrenome. Possivelmente, então, se tratam de parentes, até irmãos. Sim, a informação que nós temos é que são dois homens que são parentes, né? Com sobrenomes iguais, nós não sabemos se são irmãos ou primos, mas que têm um grau de parentesco, né? Essa é a informação que nos foi passada. Agora, Major, em relação às outras quatro vítimas, né? Ainda tem sobreviventes, dois homens e duas mulheres. Eles chegaram no hospital também com muitos ferimentos e com bastante gravidade. Sim, inclusive, duas dessas vítimas também fomos informados que estão em estado grave no gol, né? Sendo atendidas lá para que a equipe médica tente estabilizá-las, né? O acidente com a aeronave, ele tem um desprendimento de energia muito grande, Então, é um acidente complicado, muito trágico mesmo, muito grave. E as nossas equipes trabalharam com a maior agilidade possível para retirar essas vítimas e levá-las para o hospital, que é o local do suporte avançado, para tentar garantir uma sobrevida para essas pessoas. Major, até fazendo um paralelo com aquele acidente que aconteceu há mais ou menos três semanas ali nos arredores do aeroporto de Goiânia, lá também a passageira chegou a verbalizar com os bombeiros, ela saiu andando. E aqui no caso também a gente tem imagens dos passageiros saindo andando, aparentemente bem, mas às vezes os ferimentos internos, naquele momento não é possível calcular ou saber a dimensão da gravidade dos ferimentos. É, com certeza. Você tem um desprendimento de energia muito grande, uma desaceleração muito grande, né? E aí isso provoca, favorece a ocorrência de hemorragias internas e de lesões que provocam esse tipo de hemorragia, né? Então, por isso que o atendimento, ele é necessário que seja rápido, que seja efetivo, para que a gente consiga levar para o hospital. Infelizmente, mesmo diante dessa circunstância, já temos confirmados dois óbitos, né? Mas estamos aí com energia positiva para que as outras vítimas consigam sobreviver. Agora, Major, vamos acompanhar aqui com a gente, Jota? Da forma como o avião parou ali, e pelas informações que a gente tem, inclusive do aeródromo de Goiânia, né? Na verdade, do antigo aeroclube, agora aeródromo de Goiânia, a informação é que ele tentou um pouso. A gente está a pouquíssimos metros da pista, inclusive, do aeródromo, né? Então, ele tentou um pouso de emergência e não foi possível. Infelizmente, ele pousou, né? Caiu em cima desses dois sobrados. É, a informação que a gente tem é que ele veio nesse sentido, se chocou com algumas árvores aqui em cima dessas residências. E ele veio a colidir com o muro desse supermercado, desse mercado que vocês estão mostrando agora. E ficou assentado em cima dessa residência, colidindo com esse muro, né? Então, é uma desaceleração muito forte, um impacto muito violento. E isso provoca todas essas lesões e, infelizmente, esse desfecho trágico, né? Agora, Major, já se sabe se tinha algumas pessoas, se tinha algumas pessoas lá nesse sobrado, nesse supermercado, algumas pessoas que sofreram algum tipo de ferimento por conta desse impacto, pessoas que estavam no chão? Não, assim, nós tínhamos pessoas no supermercado, mas não tivemos feridos entre moradores e entre as pessoas que estavam nas edificações, tá? Todos os feridos estavam na aeronave. Agora, Major, a gente está muito próximo daqui do aeródromo, como eu tinha falado. Em BH, em Belo Horizonte, depois de tantos acidentes, e eu, na minha carreira, já cobri vários acidentes aqui nessa região, na região noroeste de Goiânia, inclusive alguns fatais como esse, já que nós tivemos dois óbitos. Em 2019, teve um acidente lá nos arredores do aeródromo de BH, por conta de quando quatro pessoas morreram, né? Inclusive, pessoas que estavam em casas ali nos arredores. E, depois disso, a Infraero decidiu fechar o aeroporto, possivelmente agora até no fim do mês de março. A gente tem com muita frequência, né? Incidentes e acidentes aqui na região noroeste, devido à proximidade com o aeródromo, que tem um movimento muito grande de pilotos em formação, aeronaves experimentais. É uma pista muito boa, grande, inclusive, que pode ser usada para poucos de emergências, mas a cidade cresceu e acabou que abraçou o aeródromo, né? Sim, a gente está recebendo daqui a pouco a equipe do Seripa, né? Que é o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Eles vão fazer a investigação das causas do acidente com essa aeronave e, provavelmente, contextualizar toda essa situação para verificar as condições de segurança da região, das aeronaves, do aeródromo e de todo o contexto. É o órgão especializado para fazer esse tipo de investigação. É isso aí. A gente agradece a participação do Major Lobo, do Corpo de Bombeiros. A gente percebe que ele está suado, trabalhando muito. Hoje está um dia bastante abafado, quente, e o trabalho aqui foi bastante intenso e, com certeza, vai durar, infelizmente, a noite inteira. E relembrando, mais uma vez, então, que os bombeiros confirmam dois óbitos dos seis ocupantes da aeronave. Magno e Fernanda. Infelizmente, PH, era notícia que a gente não gostaria de dar, essas duas mortes, mas agora faz sentido a nota que nos foi enviada pelo Gol, que trazia atualização, estado de saúde de quatro pessoas. Na conta, faltavam duas. Não nos repassaram essa informação justamente porque, provavelmente... Provavelmente eram os mais graves. Eram os mais graves e acabou sendo confirmado esse óbito. Mas, infelizmente, Magno, em acidentes assim, o inusitado é sobreviver. É um impacto muito grande, um trauma muito grande, infelizmente.